Desde o dia 11, o vice-governador Antônio Augusto Anastasia vem participando de eventos e visitando municípios de sul e sudoeste de Minas Gerais. Na última sexta-feira, ele passou por Guaxupé, Guaranésia e Muzambinho. Uma comitiva formada por autoridades civis e militares, prefeitos, vereadores e deputados da região acompanhou o vice-governador. Tem sido uma agenda bastante intensa, com inaugurações, visitas, conversas e as homenagens. E o mais importante de tudo é ouvir dos líderes municipais, dos prefeitos, as necessidades e o que nós temos para aprimorar aqui o funcionamento do serviço do Estado. É muito importante que a gente faça as visitas, exatamente para conhecer no local as reivindicações e as necessidades, para voltarmos depois já com as soluções. Durante uma sessão solene na Câmara Municipal de Guaxupé, o vice-governador do Estado recebeu o título de cidadão honorário guaxupeano. Uma outorga concedida através de um projeto de autoria do vice-presidente do Legislativo, vereador Jorge Batista. A realização do trabalho dele em todo o Estado, na nossa região, em Guaxupé, vários programas através deles foram implantados aqui e ajudou no desenvolvimento do município. A gente resolveu fazer essa homenagem para eles. Hoje ele é o mentor do choque de gestão, que é modelo de gestão pública, não só aqui no Brasil, vários estados copiando, mas até outros países vêm aqui ver como é que funciona o choque de gestão criado pelo professor Anastasia, visando a implantar nas suas administrações. A comitiva do vice-governador saiu de Guaxupé com destino a Muzambinho e no município recebido pela multidão e uma homenagem da banda municipal de Botelho. Durante os eventos, Anastasia anunciou investimentos para alguns municípios da região e se pronunciou também sobre medidas que devem ser tomadas para sanar alguns problemas, como por exemplo a questão da cafeicultura, onde os produtores ainda esperam pela melhoria do preço do produto e melhores condições de renegociação das dívidas. O tema mais importante do Café Todavia é a questão do preço mínimo, que é um tema de responsabilidade do governo federal. O governo de Minas tem esforçado, feito a pressão do governo federal com o objetivo exatamente de ter esse preço mínimo. Aparentemente, foi noticiado pelo deputado Carlos Meles que nós vamos ter uma reunião já com o ministro da Agricultura nesta semana, com o objetivo de dar um desenlace na questão relativa às reivindicações da chamada pauta do café. Estamos otimistas e aguardando que o governo federal fique sensível, postando, a ex-apelos de Minas Gerais. Em Muzambinho, o vice-governador foi recebido no gabinete do prefeito Sérgio Arlindo Seravolo, onde lhe foi entregue uma pauta de reivindicações para o município. De lá, Anastasia seguiu para visitas em alguns pontos da cidade. Entre eles, o campus de Muzambinho do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia Sul de Minas, a antiga escola agrotécnica. O deputado estadual Antônio Carlos Arantes, que fez parte da comitiva, destacou a importância da visita do vice-governador na região. Fizemos várias reivindicações que possam atender não só São Sebastião do Paraíso, também como toda a região. E a gente vê com muito entusiasmo, porque são vários projetos que têm possibilidade de dar continuidade e de buscar recursos. Então, a vinda dele é que fortalece o nosso trabalho na região. O deputado federal Carlos Melles, que também acompanhou o vice-governador, aproveitou a oportunidade para anunciar algumas conquistas para a região, como a conclusão da rodovia BR-146, passando por Guachupé, São Pedro da União, Bom Jesus da Penha e Passos, e também a implantação do Batalhão da Polícia Militar, que, segundo ele, vai oferecer mais segurança para cerca de 16 municípios do Sul e Sudeste Mineiro. Esse batalhão de fronteira, ele tinha que estar onde estará em São Sebastião do Paraíso, porque é ali que chega, é ali que entra, via um fluxo que vem de Franca, que vem de cima, um fluxo que vem agora também, vem de Ribeirão, vem do Mato Grosso, vem do Norte de São Paulo, um fluxo que vem de São Paulo e outro que vem ainda do Sul de Minas. Quer dizer, é uma porta de entrada que é uma rodovia tronco, que é a MG 050. Então, essas 16 cidades que margeiam a nossa divisa, nós ganhamos um batalhão diferenciado. O nosso desafio agora é arrumarmos a nossa sede o mais rápido possível. Nós estamos fazendo um movimento liderado com os prefeitos dessas 16 cidades, com os vereadores, com os empresários, para que a gente construa o batalhão o mais rápido possível. E aí nós já vamos passar de 90 para 150, 160 policiais, com muito mais viaturas, com a comunicação eficiente. E o sentimento de segurança vai ser certamente muito melhorado e a nossa gente é que vai ganhar muito com isso. A visita do vice-governador foi encerrada na noite de sexta-feira em Guaranésia, onde ele também foi agraciado pela Câmara dos Vereadores com o título de cidadão honorário.